Você queria gravar as telas, né? Bater a palma, Rio. Não, você já... Você sabe o que você pode fazer. Pressione espaço pra grasnar. É, ó. Eita, tô ali também. Eu tô ali também. Galera, eu sei fazer uma música de ganso, ó. Cheguei, amor. Nossa, o meu grasnado é completamente torto. Xixi, clique duplo pra correr. Ah, é clicando aqui, vai. Ah, é. O A é o corpo também. Mantenha pressionado o Ctrl pra se inclinar pra frente. Ah, ó. Ah, pra passar por baixo do negócio. Ah, que patão inteligente. Tá aqui pra usar o bico. O botão... Tá cheirando o meu... Por que você tá cheirando o meu... Não, nada. Você não viu nada. Ah, B, eu uso o bico. Porra, peguei uma bota. Eu vou pegar a bicicleta, então, com o bico, fi. É, que esse pneu aí, eu quero ver onde você vai com essa bicicleta. Vou lá pegar uma latinha no chão. Ah, ó. Aqui dá pra usar o bico, ó. Tem que fazer pririnha. Acho que dá pra fazer pririnha aí. Aqui, ó. Nossa, esse jogo vai ser maravilhoso. Tem uma lata aqui, mas não dá nem pra pegar ela. Abaixar. Ah, tem que abaixar. Tem que abaixar e pega a lata. Aí, ó. Vou pegar o coco. Ah, joguei meu coco, bichão. O coco é uma bola de tênis, só que... Não, não coloco. Ih. Puzio. Aí, ó. Você é bom. Não, já destranquei. Acho que falta se trancar aí embaixo. Se trancar aí embaixo. Ah, mas aí eu tenho que... Tem que abaixar. Aí. Agora, puxa. Pera aí. Ah, eu acho que eu tenho que te ajudar. Não. Nu. Quebrei o bagulho. Você quebrou o... Ah, eu quebrei o bagulho. Que isso, Ivan? Isso é cheio de abrir o bagulho. Desculpa. Eu peço perdão pro seu Zé depois. Foi sem querer. Ó. Opa, dá pra abrir as águas? Tem que nadar, ó. Agora entrou. Agora começa o jogo. Salve o pau lubrificado, hein? Nossa, grande. Esse aí. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó meu ganso sarrando, ó. Ó meu ganso sarrando. Aqui, ó. Opa, aí ó. O que é isso? É, apareceu as tarefas que eu ia falar pra você agora. Ah, tá. Esse é o intuito do jogo. Ah, tem uma razão esse jogo? É, a gente tem que importunar a galera. Então, por exemplo, a primeira tarefa é entrar no jardim, molhar o jardineiro, roubar a chave do jardineiro, fazer o jardineiro usar o seu chapéu de sol, ansinho no laguinho. O que é um ansinho? Ansinho, acho que é o negócio de puxar folha, tá ligado? Todo espetado, parece um garfo com 300 paredes. Aí fazer um piquenique. Tem que levar toalha de piquenique. Ué, eu joguei o sanduíche no chão ali já. É, sanduíche, maçã, abóbora, cenoura, geleia, garrafa térmica, rádio e cesta. Tá bom, tá tranquilo. Eu acho que tem um negócio pra cá, ó. Deixa eu ver aqui. Botou errado. Eu não consigo pegar a cesta, ela é pesada. Peguei aqui. Ivão, acho que eu quebrei o pescoço. Acho que eu quebrei o pescoço. Calma, você vai conseguir sair. Aê, tô empurrando aqui, hein. Não, ó, é pro outro lado. A gente tem que levar pra... É, mas eu só consigo... Aê, eu consigo andar de costa, filho. Vou pegar o pauzinho e vou levar lá, hein. O gâncer é meio burro de andar, né? É, ele é meio... Eu gostei isso aí também. As comidas vão ficar tudo com fungo ali, né? Nem se preocupa com essa parte. Rod, se tem alguma dica de como não se sentir deprimido, assiste minha live. Dançandinho. Aqui, ó. Ó a dancinha do gâncer, ó. Passinho pra frente, passinho pra trás. Um pra frente, passinho pra trás. Mano, eu vou dar uma pasada na cabeça desse maluco. Bom, isso aqui é o rádio. O rádio já tá aqui, já. Tem que pegar o rádio? Tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Mano, eu vou furar esse... Esse quilo de cimento aqui, ó. Não, não rasga, não. Seu Zé já tá ocupado com o bagulho. Eu vou puxar o bagulho. Não, 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 não. Vamos rasgar essa... Vamos rasgar essa porra. Vou pegar o rádio. Vai funcionar esse, vai funcionar. Confia, confia. Ó o rádiozinho. Tocando num som, ó. Ó o veio, ó o veio. Tá puto já. Tá puto porque eu vou entrar. Meti o pé. Ele vai vir atrás de mim. Ai, nossa, outra vez. Não, não, velho. Rouba a chave, rouba a chave. Eu não consigo roubar a chave. Eu não tenho muita habilidade. Calma, calma. Acho que dá pra pegar. Peguei. Pegou o rádio. Volta, ganso. Não pode ir muito longe, não pode ir muito longe. Vem cá, velho. Você acha que eu vou deixar você passar sem? Ô, velho, para de me chutar, velho. Peguei. Peguei o rádio. Sai, velho. Você tá me empurrando, velho. Opa, entramos no jardim. Eu peguei... Eu derrubei a chave no chão aí, ó. Derrubei a chave no chão aí, ó. Dá pra pegar, dá pra pegar. Ele tá ocupada. Ai, caralho, velho. Desgraçado. Pegou de volta a chave. Esse rádio é meu, tá, velho? Dá o meu rádio. Ah, quer saber, então? Ó o que eu vou fazer com essa cenoura aqui, ó. Eu não consigo ligar a torneira, pô. Aqui, ó. Achei a abóbora, hein? Achei a abóbora. Acho que tem o macete do fusquete aqui, viu, Rony? Calma aí. Ó aqui, ó. Tô andando com a abóbora do velho. Calma aí. Não, não, calma. Não leva a abóbora do velho. Ele vai vir. Ele tá vindo, que deu um louco aqui. Vem cá, velho. Sai, velho. Bate no velho. Bate no velho. Ô, velho, desgraçado. Devolve a minha abóbora, filho. Chamei a atenção dele. Sai de perto do meu amigo. Deixa ele... Olha, mano. Abobar a chave do jardinheiro, riscou. Aí, pronto. Já trouxe até a abóbora. Deixa eu sair daqui, viu? Deixa eu... Não, não. Sai. Esquece a abóbora. Tô bicando ele. Tô bicando ele. Vem, vem, velho. Vem. Ah, ele vai pegar a abóbora. Ô, velho, desgraçado. Ô, velho, arrombado. O velho tá me bicudando, velho. O velho é um austrato animal, né? Seu Zé não tem escrúpulo. Ô, você pegou a chave. Mete o pé. Vem, velho. Vem atrás da chave. Vem. Vem. Ele vem rápido. Ah, eu sei correr, né? Eu tinha esquecido que eu sei correr. Eu vou... Nossa, por que ele pensou em pá? Peguei a cenoura aí. Ñhão. Ô. Você trocou ele pra fora. Fiquei preso pra dentro. Eu fiquei preso pra dentro. Eu trocou ele pra fora. Qual é o nome dele? Eu chamei de Seu Zé. Seu Zé? Ô, Seu Zé. Seu Zé, Seu Zé. Pelo amor de Deus, Seu Zé. Acho que... Ai, eu não consigo abrir. Deixa a minha cenoura, Seu Zé, pô. Não tem nada a ver com a minha cenoura. Quer saber? Mano, eu já sei. Eu vou pegar a pá. Eu vou pegar a pá que ele fica puto quando pega a pá. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Ah lá. Ah lá o que eu vou fazer. Molhar o jardineiro, fi. Mais uma missão aí, ó. Ele vai ter que vir aqui abrir. Ele vai ter que vir aqui abrir, ó. Não, para de me empurrar, Seu Zé. Ô, meu cacete. Ele vai abrir, ele vai abrir, ó. Ah, ele tem que sair. Tá, vou pegar a cenoura. Tô dentro. Peguei a cenoura. Vou meter o pé. Bora, vai, 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 vai. Ah, ele me viu. Ferrombado. Eu vou estragar o jardim dele. Eu não consigo ir muito longe. Você precisa vir para aqui junto comigo, senão eu não vou longe. Ah, é? Ele me viu. Mano, vamos pegar uma cenoura a cada um, então. Então pega aí. Pronto. Vou dar o rolê. Pai, vem. Deu rolê, deu rolê. Ele tá atrás de mim, que eu vi a cenoura aqui. Ai, vamos, ai, eu... Ai, caralho, aqui, ó, seu Zé. Vem, ó, seu trouxa. Não, seu Zé. Vou pegar outra cenoura. Deixa... Deixa minha cenoura, seu Zé. Ele tá incomodado comigo, aproveita. Aí. Vai, pega essa. Peguei. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô indo. Só pra eu largar aqui, ó. Pronto. Vai, já largou. Bora. Tô voltando. Tô lá na casa do seu Zé já. Vai rolar o quê? O que que falta? Tô vazando a casa do seu Zé aqui. Deixa aberto, deixa aberto. Ele vai vir. Vem cá. Eu acho que vou precisar de sua ajuda aqui. Aí eu tô vindo embora com o cooler. Tô roubando a cerveja do seu Zé. Vambora, vou te ajudar aqui. Eu tô roubando a cerveja do seu Zé. Vambora. Vambora, vambora. Nossa, eu tô tudo cagado ali. Tudo torto. Vambora, vamos passar junto. Vai levar o rádio. Opa, garrou. Garrou. Meu Deus do céu, capotou o rádio. O seu Zé ficou burro. Eu tô com a chave, eu tô com a chave. Eu peguei o rádio. Ele... Eu vou pegar o outro então, seu Zé. Ô, caceta, velho. É só pra disfarçar ele, pô. Vem pro meu lado, vem pro meu lado que eu vou correr com o rádio. Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar o bagulho aqui, ó. Vai, ele vai lá desligar. Corre, corre, corre. Vem, tô indo, tô indo, tô indo. Abóbora. Pronto. A rádio tá aqui. Voltei com a abóbora também. Nice. Eu acho que se a gente colocar lá já conta. Deixa eu ver aqui. Ah, se a gente colocar já conta. Não precisa levar lá, gente. Só precisa... Mano, como que a gente vai fazer o jardineiro usar o chapéu de sol? Eu acho que eu já sei. Eu quero achar o ansinho. Ah, o ansinho deve estar aqui no cantinho. Não, ironicamente. Aqui, ó. Ah, esse aqui. Esse é o ansinho. Eu vou pegar ele aqui. Tá, vambora. Vambora que eu vou dar o pau nesse velho. Pega a chave dele e vai pro lago. É uma boa, viu? É verdade, tem que pegar a chave dele. É verdade, porque ele vai ter que nadar pra pegar. Ele tá pensando em cimento, por algum motivo. Vem, Rods. Vem, vem, vem. Vem, deixa eu só colocar o ansinho. Ah, tem que levar o ansinho pro lago. É no lago, é no lago, é no lago. Nhiéu. Pronto. Boa. Ó, tem um segredo aqui, Rods. Se liga. Aqui se eu lembro. Segredo gigatônico, hein. Vou abaixar aqui, ó. Nossa, mas você foi no segredo gigatônico. Ó. Calma, tem que agarrar ali. Agarrei. Olha ali o que tem na parede. Um buraquinho. Dá pra pegar as coisas e passar por aí. Vai, dá um olhar nele aí. Eita, agarrou aqui, aproveita. Vai, mete pé. Vem, aqui, ó. Eu aqui, seu Zé. Ah, se lascasse. Tô lá fora, tô lá fora. Vai, vai, dá a volta. Vem, só vem liberando a tela. Só vem liberando a tela. Vambora, vambora, vambora. Tu, dar, ó. A gente, você tá achando que... A gente é primo do Perry Ornitorrinco, caralho. Ixi, ele tá chegando rápido. É, eu tô chamando... Ai, cara. Ai, caralho. Ele vai pegar água. Vai, vai, vai. Não. Ele é bravo, mano. Porra, seu Zé, o senhor é chato. Vai. Mete pé. Eu vou abrir de novo. Tenta segurar ele, só até eu chegar ali. Só até eu chegar ali. Ai, caralho, eu travei por causa da câmera. Não dá pra ir. Eu travei por causa da câmera. Vem comigo, eu vou ligar a água e ele vai ter que sair. Aí, pronto, ó. Vai, vai. Vambora, 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 vambora. Ai, nossa, ele bateu comigo. Vem, vem, libera a câmera, libera a câmera. Só vem, só vem. Vambora, vambora, vambora. Aê, ó. Aê, fazer o piquenique tá cheio. Novo item na lista de tarefa. Cadê a lista de tarefa? Vamos ver. Fazer o jardineiro martelar seu polegar. É o seguinte, essa parte eu lembro. Ele vai agora fazer uma placa. Ah, ele vai fazer uma cestinha. Ele vai fazer tipo uma placa falando assim. Meu Deus, nossa, eu odeio o ganso. Meu Deus do céu. Aí, nesse momento que ele fazia a... Ele não gosta de mim? Mas eu sou tão legal. Ah, tô passando o bico no seu pinto, hein, seu Zé. Ah, tô passando o bico. Ô, seu Zé, por que você tá olhando pra minha bunda, seu Zé? Tá, vamos observar ele. Agora tem que se observar um pouquinho. Ele tem que pôr o chapéu. É, então, pra fazer isso, a gente tem que fazer ele abaixar, entendeu? Tô aqui, Snake. Mas cadê o chapéu? Aqui, Rods, ó. Se liga. Os batos tá um fazendo um boquetão no outro aí dentro, tem certeza. Ah, ó. Ah, o chapéu ali. Olha o chapéu ali. É, calma. Agora ele vai fazer a placa. Na hora que ele for martelar, a gente grazna. Olha o martelo. A martelo. Vai pegar agora. Aí, ó. Quer ver? Não, calma. Deixa ele tentar martelar. Não viu a gente. Calmou. Tá puto. Tá puto, velho. Tá puto, velho. Ele tem que martelar e a gente grazna. Olha lá. Tontão. Tontão. Nossa, caiu, mano. Tontão. 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 Tontão.